Mais um momento especial para vivermos juntos a espiritualidade do dia que é essa oportunidade que nós temos de criar um espaço em nós criar dentro de nós disposição interior para a ação de Deus É sempre bom a gente pensar que o nosso território humano ele sempre precisa de cultivo para que a espiritualidade floresça Nós somos um corpo, neste corpo o Espírito está e existem necessidades diferentes do corpo e do Espírito Nós ficamos muito atentos às necessidades do corpo Muito O tempo todo nós estamos prestando atenção na fome, na sede, no calor, no frio Nós socorremos o corpo o tempo todo para que a gente possa sanar, curar nele aquilo que dói Aliás, nós temos mecanismos maravilhosos O corpo sabe dizer o que está errado com ele Se a gente cria a disciplina da observância do corpo A experiência de ficar bem no corpo que você tem, no corpo que você é Eu nem gosto de dizer tem Porque eu dou a impressão de que tem uma parte em nós que comanda tudo É apenas uma forma de dizer Quando eu falo eu tenho um corpo No fundo, no fundo, no fundo, eu estou me compreendendo que eu sou um corpo E esse corpo Ele tem uma dimensão imaterial inegável É tão fácil entender isso Às vezes nós estamos complicando, né? Por que existe uma dimensão imaterial em nós inegável? É simples Se você tem um tumor Um abscesso Se você tem um problema no sangue Se você tem um problema nos ossos Nas articulações A gente submete o corpo A alguns exames E nós estamos cada vez mais modernos para identificar isso Nós temos as ressonâncias, as tomografias O velho, o raio-x Que continua sendo válido para os dias de hoje Você identifica no corpo Aquilo que não está harmonioso Aquilo que está adoecido nele O corpo é material Então eu sou essa experiência corpórea Mas há em mim, há em você dimensões que são espirituais E eu gosto de dizer que tudo que é espiritual Abrange Abrange Tudo aquilo que é em nós Nós não podemos radiografar Não podemos identificar nos exames Mas podemos sentir Então se hoje você quisesse Uma prova de que você também é imaterial É se eu lhe perguntasse Se neste momento Nós quiséssemos encontrar em você o amor que você ama E eu sei que você é capaz de amar muita gente Quantas pessoas nessa vida você já amou? Quantas pessoas nessa vida você ama hoje? Quantas pessoas você ainda vai amar? É capaz de, mediante essas investigações, encontrar o amor que a gente ama em nós? Não Mesmo se fizer uma ressonância do cérebro Que é o lugar onde o amor é processado Porque, embora culturalmente a gente sempre fale Do amor como um atributo do coração Isso é só simbólico Isso é cultural É no cérebro que nós amamos Tanto é que nós, quando nós rompemos Um relacionamento que era muito especial para nós Quando nós perdemos alguém Quem sofre a perda é o cérebro É no cérebro que nós sofremos saudade É no cérebro, através do cérebro Por ele, através dele, com ele Essas preposições que são naturalmente teológicas Por, com, em, entre É no cérebro que nós sentimos os desconfortos É ele que joga no corpo, claro E o cérebro tem um comando tão fascinante Sobre o corpo Que ele é capaz até De, mediante o sofrimento que ele está Mediante a pressão Que emocionalmente ele está recebendo É no cérebro que nós processamos as emoções Ele pode até adoecer o corpo Quando se estende muito tempo O sofrimento, a dor, a perda O psicanálise nos ensina que até o luto é processual Quando a gente perde Naturalmente a gente começa um processo de organização do luto E às vezes, dependendo de como estamos Nós ficamos durante muito tempo naquela fase Que já deveria ter sido superada É o momento que a gente precisa de ajuda Quando você percebe que a sua dor Emocional Está se estendendo muito no tempo Claro, tudo vai depender Daquilo que a gente perdeu De quem a gente perdeu Há pessoas que são tão grandiosas Que às vezes nós levamos uma vida inteira Para a gente organizar o luto Porque nós seremos sentidos À medida em que formos intensos É a maneira mais bonita de passar pela vida do outro É deixando um grande registro É o Miyakoto que dizia Morto amado nunca para de morrer Porque toda vez que ele é recordado Ascente-se dentro de nós Uma realidade Que é bonita e triste ao mesmo tempo Tenha respeito pela sua saudade, viu? Às vezes você tende a interpretá-la como algo negativo Não, não é não É sinal de que você amou É sinal de que você se exerceu bem Às vezes a gente é traído E a gente tem aquela tentação de pensar Que não valeu a pena o amor que a gente viveu Valeu Valeu sim Pode ser que no momento que você está magoado e ferido Você não perceba os benefícios do que você amou Mas a gente nunca fica igual Depois de termos amado verdadeiramente alguém A gente só melhora A gente fica pior depois Se a gente não souber organizar a desilusão A gente pode ficar amargo Há pessoas que depois de uma desilusão amorosa Escolhem o amargor da vida É assim Nós não somos perfeitos Nós temos este hábito estranho de escolher para nós Aquilo que não é o melhor Faz parte dos nossos processos que precisam ser curados Tudo isso para dizer que há em nós uma realidade imaterial Que transcende o corpo Que sai do corpo Então você não precisa nem acreditar em Deus Para reconhecer a dimensão espiritual da sua vida Você é feito de imaterialidades Mas as imaterialidades As imaterialidades lhe comportam Lhe abraçam Você leva por onde você vai E como eu dizia As necessidades do corpo Nós somos muito atentos a elas A gente não aguenta ficar muito tempo com fome Quem tem o hábito da atividade física Se fica dois, três dias sem se exercitar Já se sente mal O corpo pede O corpo está dizendo Se a gente dorme mal É impressionante como nosso corpo sofre Mas e as necessidades do espírito Como é que nós lidamos com elas Como é que nós escutamos os recados Que essas necessidades nos enviam Nós temos a destreza de saber identificar Quando existe, por exemplo, um mal-estar físico Quando você identifica que não tem nada errado com o corpo Faz exames Busca Realiza uma pesquisa minuciosa E de repente você identifica Que não há absolutamente nada errado com o seu corpo Que aquilo que está sendo solicitado Vem de um outro lugar Que não é físico Não é material É espiritual Então é interessante, minha gente Quando a gente começa a aprender A fazer a leitura Das necessidades espirituais Quando você sabe exatamente dizer Para você mesmo Ou até mesmo ajudar outras pessoas Isso que você está sentindo Embora esteja se manifestando no seu físico É uma necessidade espiritual Você fica atento Você administra Ou melhor, desenvolve Porque essa destreza nós já temos Nós só precisamos desenvolver Eu acredito, sabe? A minha antropologia é essa Eu acredito que tudo já nos foi dado Depois o que a gente faz É desenvolver Aquilo que já existe em nós Aquilo que já nos foi dado Então eu preciso desenvolver A habilidade de saber Aquilo que em mim É espiritual Quando é que o meu espírito Está pedindo alimento Que às vezes ele pode se manifestar Através de tristeza Angústia Isso que nós chamamos de depressão Que comumente chamamos de depressão E deveríamos até corrigir um pouco A nossa linguagem Que tristeza não é depressão Depressão é uma doença Depressão é um mal estar Que precisa ser cuidado com medicação Estou falando de tristezas Tristezas comuns Essas que nos ocorrem todos os dias Essas situações que nós precisamos administrar Que são inevitáveis Que fazem parte da minha vida Que fazem parte da sua vida Que são necessidades espirituais Porque é imaterial Também é muito comum Nos nossos tempos Que toda vez que a gente fala De espiritualidade E vocês já me ouviram falar Muitas vezes sobre isso Que imediatamente a gente pense Na religião Nos caminhos que a religião nos oferece Sim, a religião é por excelência É um lugar de espiritualidade Mas também não é garantia de que será O fato é que a vida pode ser Uma experiência espiritual E você ficar atento Para identificar Aquilo Que hoje está doendo em você Que tem lá na raiz Se você for buscar lá No motivo primeiro O que você encontra Uma necessidade espiritual Quais são as necessidades espirituais São Paulo Distinguiu bem A vida da carne Da vida do espírito Embora esteja só pedagógico Porque nós experimentamos Tudo junto Uma hora nós vamos fazer Uma espiritualidade do dia Para distinguir esses frutos É que hoje O evangelho que Eu peço licença A quem não é católico Peço licença A quem não é cristão A gente sabe que O evangelho As palavras de Jesus São sempre muito bem-vindas Em qualquer lugar Jesus Para nós cristãos O nosso salvador Ele nos salva da ignorância Ele nos salva da vida Sem qualidade E é lindo a gente pensar Como é que Jesus Nos salva Quando ele nos faz Pensar de maneira Mais elevada Aliás Você pode salvar pessoas Fazendo-as Pensar de maneira Mais elevada Às vezes você encontra Uma pessoa mergulhada No ódio No rancor E você observa aquilo E percebe que o ódio E o rancor Está retirando o vício Daquela pessoa E você vai E conversa Mas por que você Está fazendo isso Com você Guardar ódio Guardar rancor Ele adoece Será que você Não percebe Que isso lhe faz mal E aquela pessoa De repente A partir da sua fala Provoca dentro dela Uma revolução Uma forma nova De pensar E aquilo que você Disse Teve um caráter Redentor Salvou Sim Quantas vezes Nós podemos salvar Uma pessoa Movendo-a Na direção De um pensamento Mais nobre E mais elevado Mais inteligente Por que não dizer Guardar mágoas E rancores Não é uma postura Inteligente Só faz mal É uma postura Que só prejudica Então de repente Quando você vai Conversa com aquela pessoa E mostra pra ela Que aquilo que ela Está fazendo com ela Não é justo Você está salvando Então a palavra De Jesus Que nos salva É Jesus o tempo todo É o meu salvador Aquele sacrifício Na cruz Uma vez realizado Ele abrange Toda a minha vida Eu tenho muito Muito medo De nós limitarmos A ação de Jesus A ação redentora Salvífica De Jesus A um pós Vida Que conhecemos Não Pelo amor de Deus Não se limite Não limite O sacrifício De Jesus A vida De Jesus Ou você Que não é cristão Que tem uma admiração Pelo que Jesus viveu Pelo que Jesus falou Nós cristãos Estou confessando aqui Nós muitas vezes Temos uma visão Muito limitada Do sacrifício De Jesus Jesus vai me livrar Do inferno Jesus vai me levar Para o céu Tá bom Essa linguagem Serviu para um tempo Mas pode não servir Para nós hoje Por quê? Porque não faz sentido Você pensar Que Jesus Vai lhe salvar Do inferno Que está depois Dessa vida Ou vai lhe oferecer Um céu Depois dessa vida Não Ser cristão É você ser salvo Todos os dias Da ignorância Das ciladas Do ódio Da mentira Da infidelidade Sigo que todas Essas realidades Quando são assumidas Por nós Elas nos matam Aos poucos E quando eu Movido Pelo conselho De Jesus A não guardar Dentro de mim O ódio A não ser um praticante Da injustiça A não ser um homem Mentiroso A não ser um homem Que engana A não ser uma pessoa Que rouba Que expolia O que é do outro Que fala mal do outro Que julga E Jesus tem Uma sequência De conselhos Práticos Que nos salvam Diariamente É por isso Que em algumas pessoas A religião Não produz efeito Nenhum Porque ela se limita A ser um preparatório A ser um preparatório Para a eternidade E a pessoa nunca Se apercebeu Que a grande riqueza Do evangelho Já começa aqui Nessa vida Que nós temos A medida A medida em que Jesus Entra na minha vida Entra na minha história A sua palavra Entra na minha mente E transforma A minha mentalidade Eu sou um homem Que passa A se favorecer Mais Ainda agora há pouco Eu conversava com o Marcelo E nós falávamos Sobre isso Toda vez que nós Ficamos pessoas melhores Antes de beneficiar Os outros Com a nossa mudança Quem verdadeiramente Essencialmente Está sendo beneficiado Somos nós Porque quando nós Somos pesados Para nós Consequentemente Nós somos pesados Para os outros Mas você está Sendo pesado Para você Eu quando insisto Nos meus defeitos Nas minhas mazelas Quando eu fico aqui Cultivando o que eu tenho De pior Eu viro um peso Para mim E quando eu sou Um peso para mim Eu perco a qualidade Da vida Por isso que nós falávamos Que é tão importante A gente estar atento Às necessidades Do espírito Da alma Da mente Chame da maneira Como você quiser Eu gosto de falar Espiritual Porque quando eu falo Espiritual Na minha cabeça Eu estou recrutando O meu conceito de alma Eu sou corpo Sou alma Mas essa alma Esse corpo físico Tem um lugar Tem um cérebro Que é capaz De me dar Mil possibilidades Infinitas possibilidades Tanto é que a gente Só usa umas porcentagens dele Que nós chamamos De mente Que é o poder Que eu tenho De controlar Quanto mais evoluído Eu estiver Maior será O controle da mente Maior será A minha capacidade De utilizar Dos poderes Da mente Há pessoas Que movem objetos Pelo poder Da mente Há pessoas Que são capazes Já de se autocurarem De dor Conseguem ter Um controle Tão Impressionante De si mesma Que são capazes De controlar A própria dor Há pessoas Mais evoluídas Do que nós Então nós estamos Falando disso Quando eu falo Das minhas necessidades Espirituais Eu estou Abrangendo Tudo aquilo Que na minha vida Me dá Condições De ser um homem melhor Como? Através das minhas escolhas Através daquilo Que eu construo Daquilo que eu deixo Sim Porque às vezes Nós temos uma Uma visão muito positiva A gente acha Que construir É somente trazer Assumir Querer Né? Não A construção Também consiste Em deixar Partir Em abrir mão Em você honestamente Olhar para tudo aquilo Que está diante de você E dizer Isso aqui me diz respeito Isso aqui Por mais maravilhoso Que seja Não é pra mim Porque vai me encarcerar Vai me exigir demais E esse exigir demais Não será justo Com aquilo que eu Estou escolhendo viver Quantas pessoas Escolhem Ganhar menos assim Optam por viver melhor Então espiritualmente Eu vou fazendo As minhas escolhas E é tão maravilhoso Minha gente Quando você começa A perceber Que a fé na eternidade Lhe inspira Um cuidado Com a vida térrea Não é alienada A nossa fé cristã Não pode ser alienada Se for alienada Se for alienada Não é cristã Porque Jesus não foi alienado Jesus não foi um homem alienado Sim, porque quando nós falamos Da manifestação divina A encarnação do verbo No homem Jesus Nós estamos falando De tudo o que ele viveu Inclusive humanamente Jesus não foi um religioso alienado Ele não viveu A sua religiosidade De forma alienada Pelo contrário Tinha uma percepção Maravilhosa do pecado Tinha uma percepção Generosa Generosa Da fragilidade do outro Nunca usava A fragilidade do outro Para envergonhar Para envergonhá-lo Ou para sentir-se melhor Que alguém Não Jesus passou Entre nós Inspirando vida nova Ele olhava Para aquela prostituta Que estava Desacreditada De todos Jogada ali naquele chão Naquela humilhação Naquela miséria E convencia Aquela mulher A sair daquele estado De vitimismo Ou até mesmo Daquele estado De condenação Que ela estava aceitando E soprava no ouvido dela Um novo Um novo mandamento Volte a se amar Você já deve ter me escutado Falar isso Hoje eu atendo Menos confissões Na época Que eu atendia muito Toda vez que eu tinha A oportunidade De absorver Sacramentalmente Os pecados de alguém Eu gostava De me imaginar Dizendo Volte a se amar Sim O pecado Traz tanto Alto desamor Pode observar Como que os nossos Ciclos viciosos De erros Vão expulsando Nosso amor próprio Como os nossos fracassos Quando não bem Vividos Quando não bem Interpretados Eles se transformam Num obstáculo A nossa capacidade De cuidar De nós mesmos Quantas vezes Seja capaz De reconhecer Você Quem nos oferece Quem nos oferece Não são os outros Somos nós mesmos Eu sou a pessoa Que mais me despreza Eu sou a pessoa Que menos acredita em mim E aí eu reclamo Vocês não acreditam em mim Vocês não me dão Uma oportunidade Mas você acredita em você Você se dá a oportunidade Nós temos Uma facilidade enorme De projetar pra fora Aquilo que nós estamos Vivendo interiormente Quem muito se despreza Pouco se ama Não sobra tempo Pra se amar Então Quando eu Preciso Passar No crivo As escolhas Que eu estou fazendo Eu vou esbarrar O tempo todo nisso Em situações Que muitas vezes Expressam O meu desamor Pelos outros Mas sobretudo Por mim O evangelho de hoje Voltamos aqui Eu comecei a falar E fui Multiplicando a conversa É um evangelho Muito conhecido De nós cristãos É uma história Muito simples Mas que nos ensina Muito É uma história Que nós já ouvimos Muitas vezes Mas que valeria A pena lembrar Jesus fala assim O reino dos céus Será semelhante A dez virgens Que tornaram Que tomaram Suas lâmpadas E saíram No encontro Do esposo Saíram ao encontro Do esposo Cinco delas Eram insensatas E cinco prudentes Ao tomarem suas lâmpadas As insensatas Não tinham levado Azeite Só levaram as lâmpadas As bonitas Quanto as prudentes Elas tinham levado Junto com as lâmpadas O azeite Em frascos Claro Terminou Depois Faz a reposição E você tem A lâmpada cheia E um reservatório Para você poder Continuar a sua viagem Não existia energia elétrica Cada um precisava Ter a sua lâmpada Sua lamparina Como nós tínhamos lá No interior Em Minas Como tardasse O esposo O esposo Atrasou Todas elas Sentiram sono E adormeceram O homem demorou Todo mundo caiu no sono E dormiu Então No meio da Atrasadas Deixaram tudo De última hora O esposo Chegou As que estavam Entraram com ele Na sala do festim Nupcial E a porta Foi fechada Finalmente Chegam por sua vez As outras virgens E dizem Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade Vos digo Não vos conheço Vigiai Pois Porque não sabeis Nem o dia Nem a hora Essa história Pode parecer Um pouco estranha Do ponto de vista Cultural Porque nós não temos Essa história De um esposo Para muitas noivas Eu só quero Que você se atente Ao fato De que Nós podemos Nos colocar Dentro desse evangelho Assim Todos nós Fomos convidados A uma grande Recepção A uma festa Só que para chegar A esse lugar Da festa Nós vamos Precisar Esperar Por um guia Nós não sabemos Chegar sozinhos O guia Se atrasou Uma parte De nós Se preparou Bem para a viagem Como lá em Minas A gente se prepara Bem Os mineiros Que estão me acompanhando Sabe muito bem Como nós preparamos Uma viagem A gente começa A gente começa a fazer Aquela farofa De pescoço De frango Umas três dias antes Me lembro Quando a gente Vinha para a parecida Do norte Em Romaria Meu Deus do céu Mas nossa viagem A gente começava a preparar Uma semana antes Mas tem aquele grupo Que não está nem aí Fica fazendo outras coisas Não está na hora de ir E sai somente Com o óleo Que existe Naquela lamparina Quando na verdade O caminho é longo Precisaram parar Para esperar o guia E quando o guia chegou Elas não tinham O suficiente Para darem continuidade A viagem Num primeiro momento O evangelho Parece que vai Nos fazer pensar assim Mas não seria mais generoso Dessas que tem a reserva Dividir um pouco Com as outras Mas Jesus já sim Imediatamente Já nos livra Dessa imposição Da caridade Porque às vezes As pessoas nos impõem A caridade assim Exigindo o injusto Não seria justo Com aquelas que foram Prudentes E Jesus não tem Nenhum receio Em dizer Aquelas que se prepararam Para a viagem Não tinham A obrigação De passar O conteúdo Do que elas haviam Reservado Porque passando Para a outra Iria faltar Iria faltar Para ela Gente Isso é tão Tão revolucionário Isso é tão Libertador Nós estamos falando Justamente sobre isso daqui Quantas vezes Nós queremos Oferecer para o outro O que não é de direito Nosso oferecer Quantas vezes Nós queremos Corrigir a imprudência Do outro Retirando-nos O direito De fazer o que é certo Aquilo que nós Nos preparamos Sim Porque eu poderia Muito bem Ser generoso E depois ficar no escuro E não conseguir Chegar ao local De não conseguir Porque o meu guia Me atrasou Ele se atrasou Não chegou no tempo Eu não fui Não consegui Fiquei no meio Do caminho Com aqueles Que não se prepararam Interessante Porque Uma das regras Do bem viver É estar Constantemente Preparado Para aquilo Que a vida Vai lhe pedir E eu sei Que é muito fácil Na vida A gente assumir Uma postura De que nós Seremos Sempre carregados Pelos outros Eu acho Que você Convive com a gente Assim Eu acho Que você Já passou Pela experiência De ter que lidar Com aquela pessoa Que nunca faz A sua parte E sempre espera Que nós Façamos por ela Já começou Assim lá Na escola Quando a gente Tinha aquele Grupo de trabalho Onde dois Ou três Se dedicavam Muito E o restante Só colocava o nome Quantas vezes Nós somos Escravizados Assim Às vezes Até para sermos Queridos Em muitos Momentos Isso acontecia E nós Podemos reconhecer Em muitos Momentos Nós carregamos Os nossos Chupins Porque a gente Queria ter um pouco Da amizade deles Então fazer O trabalho Por eles Era uma forma Para a gente Uma ilusão Uma bobagem Mas quantas Vezes Na nossa Vida Nós precisamos Conviver Com quem Não queria Ter o trabalho Do preparo De algum Fogo E eu sei Que religiosamente Muitas vezes Nós somos Educados Para entender Que nós Precisamos Fazer pelos outros O tempo todo Sim Eu acho Que a vida É sempre Uma experiência De doação Mas chega Um momento Em que você Descobre Que você Não pode Doar Aquilo Que não Lhe permitirá Chegar Ao melhor De si Há coisas Que eu não Tenho como Dividir É meu Eu me Preparei Para aquilo Há coisas Que você Não sabe Não pode Não deveria Nunca dividir Porque é o resultado Do que você Se empenhou Eu sei Que às vezes A cultura Do preparo Ela é para poucos Eu nunca Eu nunca Me Assustei com números Dos que competem Por exemplo Você vai fazer um vestibular Quantas vezes eu escutava isso São 15 mil candidatos Para cada vaga Não é verdade 90% das pessoas Não estão se preparando 90% das pessoas Se limitam A um exercício De mediocridade Absurdo Um deslocamento Com só 10% Do óleo Para chegar Do outro lado Só que na hora De fazer a prova Não adianta você Querer dar o seu preparo Para quem não se preparou É disso que nós estamos falando É disso que Jesus Falou naquela hora Porque no primeiro momento Pode dar a impressão De que Jesus está nos ensinando O dizê-lo Algo que se coloca Até contrário Ao que ele nos ensinou Que ele nos disse Não há prova maior Do que dar a vida Pelo próprio amigo Tá bom Mas até na doação Há um limite Porque é como você Querer dar um remédio Para um doente Que já decidiu morrer Há buscas Que vão lhe colocar Num estado De muita solidão Que você não tem como Incluir o outro É aquela velha história O casamento Ele só pode dar certo Quando as duas partes Lutam Por ele Não adianta a mulher Levar a vida inteira A reserva do óleo Do marido Não adianta Essa caminhada É pessoal No amor Entre duas pessoas Dentro de uma casa Construindo uma família A primeira coisa Que se pede É isso Equidade Olha Somos diferentes Vai ter momentos Em que você vai estar Mais fortalecido Do que eu Mas nunca deixe De levar a sua reserva Não imponha sobre mim A responsabilidade De levar a reserva Que lhe cabe levar É disso que Jesus está falando Cada um de nós Precisa viver o seu preparo Porque nessa eternidade Você não vai chegar Acompanhado É um funil Que vai se estreitando Se estreitando Se estreitando E ao final dele Só passará você Eu sei que às vezes Nós temos uma mania Terrível De gritar pela ajuda Antes de termos Nos ajudado Quantas vezes As pessoas Sobretudo no meu caso Como padre Líder religioso Que sou Por causa dessa Construção Cultural Que nós Muitas vezes Somos também Responsáveis por isso Que nós padres Temos resposta Para tudo Que nós temos Solução para todos Não temos Eu não estou Dando conta Nem dos meus problemas Quantas vezes Eu quase naufraguei Diante dos meus problemas Eu não tenho Essa postura pronta Nunca tive Não quero ter Eu sou alguém Que vive Eu sou humano Eu acredito em Deus Mas às vezes A minha fé em Deus Não me segura Não é suficiente Às vezes Os meus recursos humanos São escassos Por quê? Porque eu estou Me projetando mal Não estou levando óleo Não estou levando A reserva Estou me dando Mais do que eu posso Me dar Estou me oferecendo Muito além Das minhas medidas Sim, porque Deus Não pode retirar-nos Das responsabilidades De nossas escolhas Se eu escolho Sair de casa Com um óleo Somente para a medida exata E não calculo Que de repente Possa haver um imprevisto Como houve O esposo se atrasou No nosso exemplo Nós estamos Nós estamos falando Do guia Que nos levaria ao lugar Ele se atrasou Nós precisamos Esperar por ele Não podíamos ficar Com as velas apagadas Senão ele não sabia Onde nós estaríamos Perdidos naquela escuridão O que sinalizaria De que nós estávamos Ali esperando por ele Eram as velas acesas Eram as lamparinas acesas E até quando Nós não estamos andando O óleo se consome Não é porque nós estamos parados Que vai gastar menos óleo Não Eu precisei manter A minha lâmpada acesa Para que na escuridão O guia me encontrasse O esposo me encontrasse Ele se atrasou Paramos o percurso E ficamos ali esperando E quando ele chegou O nosso óleo Não era suficiente Para continuar Quantas vezes Isso nos ocorre Nas nossas relações Familiares Então Meu Deus do céu Como isso acontece E aí É seu irmão Que olha para você Como se você Tivesse culpa Como se você Tivesse que assumir A responsabilidade De ele não ter sido Prudente E ter feito A sua busca No dia a dia Quantas vezes Dentro dos nossos Seios familiares As pessoas Nos oprimem Por causa disso Primeiro porque Nos olham como Responsáveis Por tudo aquilo que deu errado Por tudo aquilo que deu errado Na vida delas Ou se não é Nos olhando como Responsáveis Ou como alguém Que terá que Necessariamente Viver as consequências Dos erros Que eles cometeram Não estou dizendo Que a gente não Tenha que ser solidário Não estou dizendo Que o sofrimento Do outro Não venha nos impactar Só que chega O momento Que nós Precisamos pegar Essa sabedoria Evangélica Da diferenciação Que é um fato Que nós aprendemos Quando a gente Começou a amadurecer De acordo Com a psicanálise Um dos momentos Que a gente Menos diferencia O outro É a fase oral Que Freud dizia Que é a tentativa Que uma criança Tem de incorporar O mundo pela boca Tudo a criança Morde E ela grita Que ela é um poço De egoísmo A criança A gente tem Essa leitura bonita Evangélica A criança é pureza Não A criança é um poço De egoísmo Depois ela até Amadurece Para sair do egoísmo Mas ela não sabe Nem esperar a mãe dela Chegar Ela grita Ela urra Ela não quer saber Se a mãe está com fome Se a mãe precisou Ir ao banheiro Quando ela tem A sua necessidade Vital Ela entra em desespero Porque ela é egoísta Não egoísta Da maneira como Nós podemos ser Não Ela não tem Nem responsabilidade Sobre esse egoísmo dela Faz parte do processo Normativo Isso é Normal É normal É normal a criança Ser egoísta Mas o adulto Não Então Às vezes Nas nossas Relações Familiares Nas nossas Relações Mais próximas As pessoas Nos interpretam De forma imatura Sim Como se nós Fôssemos Uma extensão Delas Como se não Pudesse mais Fazer a capacidade Da diferenciação Eu sou eu Você é você Nós fizemos escolhas Diferentes Embora a gente tenha Tido oportunidades Muito parecidas Ou não Pode ser que eu tenha Tido muito menos Oportunidade que meu irmão E tenha escolhido Melhor que ele Pode ser que ele tenha Tido um monte De boas oportunidades E escolheu a pior parte Escolheu morar Na pior versão De si mesmo E eu levo Essa responsabilidade Eu preciso assumir As consequências Dos erros Dos outros Mas lamentavelmente Em muitos momentos Do discurso religioso Isso nos foi imposto Como uma obrigação Você tem a obrigação De levar os outros Nas costas Não é assim O evangelho Nos propõe Uma relação Madura Com tudo isso Tá bom Vamos analisar Você está nesse sofrimento Por quê? Porque talvez na hora De evitá-lo Você preferiu Não evitá-lo Tá bom Mas eu continuo aqui Só que com uma Diferença O sofrimento é seu Eu não tenho como assumir Porque senão Eu vou começar A lidar Aquilo que eu não tenho mais Ou eu vou começar A retirar Das minhas reservas E vou prejudicar Aquilo que eu não posso Em hipótese alguma Prejudicar E deixar de cuidar Que é a minha dignidade Quando a gente Dá o nosso olho E a gente se priva De chegar Nós fazemos a matemática Mais simplória Talvez o caminho mais fácil O senso comum Que algumas pessoas Podem até chamar De egoísmo Não Na perspectiva de Jesus Isso é prudência Um exemplo simples Nós temos uma pessoa Nós temos uma pessoa Que nós amamos muito E ela quer nos levar Por uns caminhos Que a gente sabe Que não são bons Ah, vamos comigo Seja meu companheiro Eu não quero ir lá sozinho Não Se você me ama E está me propondo Ir a um lugar Que não lhe fará bem Também Que amor é esse? Que amor é esse? Então eu acho Que ao contrário Sou eu Que lhe devo Lhe convencer De não ir Por amor a nós Por amor a nossa realidade Por amor a nossa situação Se vai fazer mal Para você Por que que eu tenho que ir? Não seria mais fácil Eu lhe convencer A não ir? E assim nós não Nos fazemos mal? Prudência É o que Jesus recomendou Uma prudência Que nos coloca Na construção de reservas Eu preciso ter reservas Para o amor Eu preciso ter reservas Para a paciência Que se esgota fácil Eu preciso ter reserva De justiça Toda e qualquer oportunidade Que eu puder Ser justo Eu quero ser Porque eu sei Que eu estou aplicando A justiça Neste momento E estou construindo Uma reserva Dentro de mim Para que no momento Em que eu ficar Tentado a ser injusto A reserva fale mais alto A minha solidariedade Por exemplo Ela é escassa Eu tenho muito mais facilidade De olhar para mim Para as minhas necessidades Você é a mesma coisa Então toda e qualquer oportunidade Que a gente tem De ser solidário De maneira que A solidariedade Não lhe faça ferir A prudência De dar o que você não pode dar De oferecer o que você não pode oferecer De colocar em risco Aquilo que você não pode colocar em risco Então eu vou ser solidário É porque o que Jesus está propondo Neste evangelho de hoje É muito desafiador Ele está dizendo Não perca a sua salvação Não perca a sua salvação Tentando salvar alguém Acontece demais O que está perdido Nos leva junto Tão mais fácil O que está perdido E fazer muitos outros Ficarem perdidos Do que o que está salvo Resgatar os que estão perdidos Então não abra mão Não negocie Aquilo que você sabe Que trará Condenação Na sua vida Ah nós somos muito amigos Vamos usar uma droguinha Juntos aqui Só para você ver como é Você entendeu um pouco O meu mundo Não Não abro mão Não abro mão Daquilo que já está salvo em mim Sou um homem sem vícios Para que eu vou cavar Um vício na minha vida A prudência Que gera Reservas O tempo todo Às vezes minha gente E volta ao início Já quase terminando Passa rápido né Às vezes A busca pela salvação A busca pela vida Saudável Vai exigir de nós Caminhos muito difíceis Reformulações Reinterpretação do papel do outro Na nossa história E quando nós não fazemos isso Nós vamos ficando cansados E nós não sabemos porquê Quantas vezes você identificou isso Não conseguia identificar o que doía Mas você sabia que doía e muito E que aquela dor estava provocando em você Uma inimizade interior Que não é com o outro Não você estava se sentindo seu inimigo Você estava se sentindo Como que Criando Com você mesmo Uma péssima relação Às vezes gente Dependendo do Do grau que isso fica dentro de nós A ponto de nós Queremos tirar a vida Eu espero que não sejam muitos Mas eu tenho coragem de perguntar aqui Para essas 22 mil pessoas Que no Instagram Nos acompanham no YouTube Eu não sei Em algum momento da sua vida Você já pensou em desistir? Você pensou que a morte Seria a melhor solução? Eu já Por que a gente pensa isso? Porque nós esgotamos as nossas reservas Que até na compreensão do suicídio A psicologia nos ensina Nós esgotamos a nossa serotonina Nós esgotamos a nossa endorfina Nós esgotamos todas as químicas do bem-estar Com nossos estilos de vida Com as nossas rotinas cansativas Com os nossos relacionamentos desgastados A gente não percebe Que o nosso óleo está se esgotando E a gente não tem a sabedoria de parar E de abastecer Antes que chegue a escolhidão Pode ser que eu esteja falando com você Que está neste momento esgotada Como eu tantas vezes estive Quantas vezes eu fiquei esgotada emocionalmente E eu precisava reconhecer Que o que estava acontecendo comigo Era um fruto natural Provocado por escolhas infelizes Não espere que escolhas infelizes Lhe façam ficar feliz Não espere que escolhas infelizes Lhe façam ficar feliz As escolhas infelizes Não geram outra coisa em nós Senão desilusão Desconforto Aquela sensação ruim De que você não está morando Do jeito certo em si Quantas vezes o seu esgotamento Foi provocado Porque você assumiu a sua família Você assumiu os problemas da sua família E você não aprendeu Essa lindeza evangélica Que é você se diferenciar Não para se sentir melhor que ninguém É para distribuir as responsabilidades De um jeito justo e certo Eu amo a minha família Eu amo os meus irmãos Mas eu não sou responsável pelos problemas deles Eu posso ajudar Mas eu não posso carregar eternamente Às vezes aquela pessoa está muito fragilizada E nós vamos lá com todos os recursos Mas ela precisa reagir Porque às vezes a nossa ajuda Provoca a acomodação Quantas vezes Minha gente Dentro das nossas casas Nós estamos exaustos Porque nós não aguentamos mais Carregar as pessoas nas costas Nós queremos Que elas parem de beber Nós queremos Que elas parem De usar a droga Nós queremos Que elas saiam Daquela prostituição Prostituição socializada Que tanto destrói a vida delas Mas elas não querem Elas não fazem a mesma escolha E nós vamos assumindo Aqueles fracassos como nossos E nós vamos ficar E nós vamos dividindo o nosso óleo E daqui a pouco Nós não temos mais Para continuar a estrada Quantas vezes você está Esgotado Destruído Emocionalmente Quantas vezes E você que oferece A tantos Não tem a quem buscar Em quem buscar E aí você descobre Que solidão Terrível Mas não reclame Fique aí Como eu sou sozinho Faça a sua busca E pare de dar Aquilo que você não tem Faça o enfrentamento Com as pessoas Muitas situações Só serão resolvidas Mediante a experiência Do enfrentamento Que é aquela Formalização do problema Que as vezes nós vivemos Problemas Sem formalizá-los Nós não falamos Sobre eles Nós não pontuamos Nós não colocamos a verdade Na mesa Nós vamos só Atropelando E de vez em quando Nós gritamos Mas gritar não é enfrentar Gritos momentâneos Hesterismo Crises de agressividade Não são enfrentamentos Enfrentamentos é quando você Veste a sua melhor roupa Convida aquele que é o problema Para descer Para jantar Pode ser na sua casa mesmo Você com muita tranquilidade Olha nos olhos Pois é Vamos distribuir aqui O que que é meu O que que é seu Eu não sou obrigado A levar sobre mim As suas insatisfações Eu não sou obrigado A aguentar A sua ira Se você é uma pessoa infeliz Resolva-se Eu não vou ser O lugar O receptáculo Da sua infelicidade Porque eu estou aqui Tentando ser feliz E a sua infelicidade Sendo jogada sobre mim O tempo todo É um obstáculo A minha felicidade Eu tenho uma vida só Eu quero viver bem A cada dia Então eu quero lhe dizer Que a partir de hoje Eu não serei mais O receptáculo Da sua ira Da sua infelicidade Eu estou com você Para o que precisar Desde que aquilo Que você precise Seja de fato Um elemento essencial Para a sua mudança Eu não vou continuar Fazendo a manutenção Da sua infelicidade Eu não vou continuar Apagando os seus incêndios Eu não vou continuar Fazendo por você Aquilo que você Precisa fazer Porque eu também Tenho os meus incêndios Pessoais a serem apagados Eu não vou ficar Pagando as suas dívidas Enquanto você gasta Irresponsavelmente Eu também tenho Os meus sonhos A serem realizados E muitas vezes Eu pisei em cima Dos meus sonhos Porque você foi Irresponsável E julgava a sua Irresponsabilidade Para cima de mim Eu não farei A manutenção Daquilo que em você É doentio Eu não vou pagar A fatura Da sua imaturidade Emocional Porque eu não tenho Obrigação Embora nós tenhamos O mesmo sangue Embora estejamos Casados Embora sejamos Irmãos uns dos outros Eu não tenho A obrigação De ficar pagando Aquilo que você Não pagou Diariamente Isso é enfrentamento E com serenidade Sem gritar Mas com autoridade Eu sei que na cabeça De muitos de nós Autoridade é grito Não Autoridade é firmeza Na voz É decisão Quando o outro Percebe que nós Estamos decididos A não Ficar dividindo Mais o nosso óleo E ficando no meio Do caminho Como ela fica Como ele fica Ele tende a acordar Que muitas vezes Os mecanismos Doentios São mantidos Por nós O outro Só a dança Mas quem está Tocando a flauta Somos nós Cruel Eu sei que é cruel Você acha que é fácil Para mim? Quantas vezes Eu precisei admitir isso? Que para muitas pessoas Que dizem me amar Eu não passo De um caixa eletrônico E com o tempo Eu fui perdendo A culpa De dizer não Não tem obrigação A vida é sua Eu também não tive oportunidade Eu busquei por elas Por que você não pode buscar? Você não é doente E se você está inventando doença Para se livrar Porque isso também é comum Algumas pessoas Ficam inventando doenças Para poderem ser eternamente cuidadas Eternamente socorridas Durante o processo Olha Eu estou a caminho E o meu azeite está terminando Eu estou aqui Mas o meu azeite Não dá para ir até ele na frente Por favor Pelo amor de Deus Eu estou muito doente Me ajude Não Não somos Não devemos Em hipótese alguma Fazer A manutenção Da preguiça alheia Não podemos Em hipótese alguma Assumir esse papel Desconfortável De ficar pagando A fatura Da imaturidade Dos que é de nós Gilberto Gil Tem uma música Que eu amo Que chama-se Cada coisa Ou cada tempo em seu lugar Ou cada coisa em seu lugar Acho que é cada tempo em seu lugar Que ele começa assim Preciso refrear um pouco O meu desejo De ajudar Bondade pode ser um vício Não levar a lugar A nenhum lugar Eu sei que às vezes Nós fomos criados assim Para oferecer o que não temos Deus não pede isso de nós Sejamos solidários Sejamos amorosos Sejamos amorosos Mas nunca percamos de vista Que antes de oferecermos aos outros Nós precisamos oferecer a nós E que não é justo Em hipótese alguma Dar O que não temos mais Busque as suas reservas Intensifique a sua vida espiritual Para você Continuar tendo A alegria de ser quem você é E quando o outro Realmente precisar Da sua ajuda Você ter Condições De ajudar Mas sem sentir Que para ajudar Você precisou Entregar o que você tem De mais sagrado Que Deus nos abençoe Sempre mais Neste propósito Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Obrigado pela sua companhia Foi um prazer enorme Mais uma vez Estar com vocês Agradecimentos Obrigado.